Então escolhas inteligentes para melhorar a sua vida, a minha vida Qual seria a primeira? Primeira escolha que um cristão, um adolescente cristão Um adolescente que está caminhando, começando a caminhar para a maturidade Para a independência emocional, psicológica, profissional Precisa aprender para se desenvolver bem, ser saudável A primeira escolha importante é a escolha do perdão É escolher perdoar, viu meus queridos? Primeira escolha inteligente que você e eu podemos fazer Para ter uma vida abundante em Cristo Jesus É escolher perdoar Perdoar quem te aborreceu muito Perdoar por uma história mal vivida Perdoar talvez por uma calúnia Perdoar por um bullying Um amigo que te chateou Um amigo que te expôs Um amigo que te envergonhou Sabe aquela... Aquele ponto que você não gosta Sempre tem alguém gozando ou tirando o sarrinho Só que eu queria abrir aqui um parênteses com vocês Para vocês observarem o que? Queridos, o ser humano é atribulado Se você é magrinho demais, eles gozam Se você já é pro gordinho, goza também Se você é barrigudinho, não é Júnior Goza também, é só por Deus Se você tem a cabecinha chata, goza Se você tem o nariz grande, gozam Tudo é... É... Vamos pôr o quê? Uma desculpa Um motivo Para gozar de você Só que tem certas questões Nossa Que nos incomodam tanto Que realmente É ruim escutar alguém Gozando da gente Tirando, né? Usando daquilo que a gente não administra muito bem Para fazer outros darem risada Isso é péssimo Então, na minha fala para os adolescentes Eu acredito que na idade de adolescentes Que nós cuidamos aqui da igreja E que nós estamos falando já Mais de dois meses com vocês através da live Normalmente eu diria que seriam mais essas questões Que trariam postura de perdão Aí tem o pai ou a mãe que me aborreceu O tio ou a tia que falou alguma coisa que eu não gostei Então, queridos Para você ficar confortável em Deus Para você ficar com a alma leve Decida perdoar Tá bom? Sabe por quê? Porque É... Perdoar é cancelar uma dívida E ela te traz liberdade Sabe? Normalmente você fala Puxa vida, Rô É... Eu fiquei no prejuízo Eu tenho que perdoar É... Você tem que perdoar Por quê? Quando você libera o perdão Às vezes o sentimento nem está aqui ainda Mas a hora que você pensa no assunto E te traz aborrecimento e sofrimento Se você disser assim Não, eu libero o perdão Porque Cristo me ensinou Sobre isso E eu quero ser uma pessoa parecida com Ele Eu quero ser do Senhor Então eu libero O perdão Mesmo não sentindo E aos poucos eu tenho certeza Que você vai conseguir sentir a leveza do perdão Sabe por quê? Porque eu quero perguntar uma coisa para você Será que eu e você não devem desculpa a ninguém? Será que em nenhum momento você também não gozou de alguém? Não chateou alguém? Não aborreceu de forma mais profunda alguém? Eu acredito que sim, queridos Infelizmente a gente aborrece e é aborrecido Só que todos os dias Quando você acordar Você decidir liberar perdão Para que você também seja perdoado pelo nosso Deus É questão de Você ter uma vida mais tranquila Você ter uma vida sem peso E você ter uma vida sem rancor, sem angústia Sabe? Naturalmente Os dias vão ser leves para a sua vida Primeiro conselho Escolha perdoar Tá ok? Busca aí na memória Se tem alguma chateação Que você precisa liberar perdão Comece a orar aí Comece a liberar perdão Você vai ver que você vai se sentir muito melhor A segunda escolha é Escolha se amar, meu querido Viu? Nós estamos falando do quê? Escolhas inteligentes para melhorar a sua vida Então, o primeiro passo é Perdoe Busque aí o que você precisa O segundo passo Se ame O que Jesus falou para nós? O que a Bíblia nos orienta? Amar o próximo como a nós mesmas Se nós não nos amamos Claro que a gente fica incapaz de amar o outro Então, normalmente o relacionamento Se você ama mais o outro do que você Ele se torna abusivo O limite é o que? Eu me amo Então eu tenho referências De amor Eu tenho referência de limite Eu sei até onde eu vou Por quê? Eu me amo Quando você não se ama E diz que ama o outro E diz que não saberia viver sem o outro Isso é muito comum Nos primeiros amores Da adolescência O primeiro amor adolescente É uma sofrência Que é uma loucura Porque eu amo tanto o outro Que parece que eu não consigo nem respirar E é próprio da idade de vocês É próprio da natureza Da falta de maturidade Né? Tem um aqui me olhando Sorrindo Mas isso é comum Então, desde muito cedo Você aprender Fazer escolhas Adequadas A sua vida segue melhor Tá ok? Então aprenda a se amar Para sermos pessoas amorosas E demonstrarmos amor Em nossos relacionamentos De forma construtiva E conectada Precisamos romper As barreiras Ou as fortalezas Que nos impedem De amarmos Isso aqui Tá correlacionada Com o primeiro tópico Que eu falei A primeira escolha O de perdoar Por quê? Porque se principalmente Eu preciso perdoar alguém Que me colocou um defeito Que mostrou o meu defeito E eu não gostei E eu fiquei ressentido Naturalmente Eu vou ter dificuldade De me De me olhar E me amar Vocês entendem? Como uma coisa Tá ligada a outra Então o perdão Libera você também Ou traz O perdão Traz esse conceito Pra você Porque eu disse pra você Que todo mundo Tem dificuldade Uma é baixa Outra é alta Uma é magra Uma é gorda Uma tem um narizinho Achatado O outro tem um nariz Mais alongado Isso é coisa Do ser humano E nós não vamos ser perfeitos E graças a Deus Que nós não somos Meio outro querido Porque a gente Fica nivelado Né? Se eu sou mais gordinho O outro é uma magrinha E também tem problema E assim a gente vai caminhando Então assim A escolha de se amar Tá ligada Tá relacionada Ligada diretamente Com a autoestima E a autoconfiança Tá bom? Que tem a ver Com o meu senso de valor E o seu senso de valor Então escolha perdoar Escolha se amar Pra que você caminhe bem Com Cristo Jesus E assim Os meus pais Foram os pais Que eles conseguiram ser Eu agradeço a Deus Por eles Mas na minha época E na época Das pessoas De 40 anos Pra cima 40, 45 50 Os pais Eles não tinham Essa preocupação De cuidar Do nosso emocional Então a gente cresceu Meio que nos trancos E barrancos Eu sofri muito bullying Na escola Era só a graça de Deus Vocês não tem noção Graças a Deus Que eu sou Liberta e curada Porque pra mim A adolescência E o começo da juventude Foi muito difícil Queridos Hoje em dia As crianças Não conseguem sofrer nada Tudo é muito bullying Uma fraqueza Um melindre Não podemos Temos que ser fortes Decididos Autoconfiantes Até Num ponto adequado Porque daí Fica saudável Tá ok? Então autoestima Tem tudo a ver Com o meu senso de valor Tá ok? Então você escolhe Você escolhe perdoar Você escolhe se amar E a terceira escolha Escolha fazer a diferença Tá bom? Então se eu estou leve Em Cristo Jesus Porque eu aprendi A perdoar Se eu estou mais leve Porque eu aprendi A perdoar Então eu me reconheço Com valor Eu tenho autoestima O meu senso de valor Tá bem assim Decidido E definido em mim Aí eu vou fazer a diferença Na vida do outro Que sementinha Você tem plantado No coração De outro amigo De outra amiga De um vizinho Aí você fala Ai Rô A gente não está nem podendo Se ver muito mais Conversar assim Não A gente pode sim Tem as redes sociais Então a gente tem Meios de comunicação Como é que você está Fazendo a diferença Que sementinha Você tem plantado Porque a semente Que você plantar hoje Você colhe daqui um tempinho Você está plantando Semente de amargura Semente de briga Tá brigando muito Com seus pais aí Tá dando muita Muita confusão Tá desobediente Ah Jesus tem A vitória Santo de Jesus tem poder Desobediência não Então essas são As sementinhas Que diferença Você tem feito No dia a dia Com a sua família Nesse eterno Fim de semana Que está quase acabando Né Estamos quase Há três meses No sábado E no domingo Ou feriado Sábado e domingo Sangue do cordeiro Né Louvado seja Que está acabando Um pouco Mas assim Escolha querido É plantar coisas boas Ser boa companhia Dizer coisas boas Esse É o nosso papel Como cristão Fazer a diferença Nós precisamos Escolher Esse tipo De semente Para plantar Fazer a diferença Na vida De outras pessoas Pode ser seu pai Sua mãe O seu irmão Seu tio A sua tia Seu avô Sua avó Escolha Viver bem Ok Porque é importante Olhar Para além de você Senão a gente fica Muito egoísta Fica muito concentrado Em nós mesmo E a gente acha Que o mundo para Para nos observar A lindeza Né De carinha bonita Que nós somos E somos mesmo Em Cristo Jesus Eu não estou dizendo Que não Acabei de ensinar Sobre o valor O meu alto valor Como que eu vou Desmerecer isso Logo em seguida Não Mas é um outro ponto Eu não posso achar Que o mundo para Para me atender Eu não posso achar Que o mundo para Para me ouvir Só a mim Não queridos Tudo tem um limite Para as coisas Caminharem saudáveis Então plante coisas boas Na vida De quem estar Ao seu redor Então você escolhe Perdoar Você escolhe se amar E você escolhe Fazer a diferença E o último ponto Importantíssimo Você escolhe Desenvolver A sua fé Quando eu comecei Eu disse para vocês Que vocês estão Numa idade De começar A independência Emocional Espiritual Né Caminhar Para profissional Então Daqui para frente É o que Autonomia Independência Você deve estar Batendo palma Né Então É isso aí mesmo Então É o momento Decisivo Também Para você Adicionar O crescimento Fé Na sua vida Independente Também Desenvolver Não ser colada No que o pai E a mãe Conta Nas orações Da mãe Do pai Do avô Do avó Do tio Não Eu preciso Desenvolver A minha Maturidade Cristã Também É importante Tá ok Mas o que É exatamente Fé Você pode Estar perguntando Então o que Eu entendo Por fé O que as escrituras Diz sobre ela A fé É o crer E o crer Te traz A um relacionamento Íntimo E próximo Com Deus Acreditar É você Saber que existe Eu acredito Então eu acredito Nisso Eu acredito Naquilo Eu acredito Nos peixes Lá no mar Na estrela No céu Porque Todo mundo Já me apresentou Então eu acredito Então é um perfil De De acreditar Vamos pôr Mais superficial Mais raso Mas a fé O crer É relacionamento Íntimo É aquilo que Eu não vejo Mas acredito Mas o meu espírito Diz que existe Porque Nada nessa vida Me preenche O que realmente Me sinto Confortável Preenchido É quando Eu me aproximo Diretamente Com Deus E quando Realmente Eu Estou meio Longe Eu me sinto Vazio Eu me sinto Perdido Eu me sinto Entediado É Eu tenho Uma boa casa Um Bom Boas roupas Alimento Amigos Eu não tenho Motivos Para estar triste Mas eu estou Entediado Triste Isso é o que Te garanto Que é falta Da presença De Deus Mais pertinho Mais grudadinho Com você Tá meus queridos E aí eu posso te dar Um exemplo Do que De Hebreus 11 A galeria Dos homens Que Paulo apresentou Sobre fé Enoque Abraão E tantos outros Queridos Que foram homens De fé Viveu além Da expectativa Que eles conseguiam Enxergar Ou que eles Viviam Como nós Agora Nessa pandemia Nesse Covid-19 Nessa situação Toda Que o povo Fala crise Não é que Eu não gosto De negar Que nós estamos Com dificuldade Mas crise Eu acho também Que nós já estamos Um pouco Para frente De crise A crise ficou Mais lá atrás Agora a gente Vai se reorganizar E vai ficar Tudo bem Em nome de Jesus Há uma herança Espiritual Para você Uma vida Que jamais Conhecemos Promessa de paz Benção emocional Intelectual Psicológico Espiritual Tudo isso Está disponível Desde que você Adicione a fé Na sua vida Então o conselho Que eu te dou Não desanime Tenha fé Em Deus E o mais ele fará A palavra de Deus Diz isso Tá bom Um beijo grande No seu coração Não esqueça Das dicas Que eu deixei aqui Os conselhos De sabedoria Que eu deixei aqui O perdão O amar você O fazer a diferença Na vida do outro Tá ok E estimule a sua fé Em Cristo Jesus E tenho certeza Que o mais Ele tudo fará É isso É isso